Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje vamos trocar uma ideia, bater um papo aí no Combat Arms, falar um pouquinho sobre minha conta, sobre o meu clã aí e algumas cossitas más aí, vamos fazer como se fosse um review aí do meu clã e explicar algumas situações para a galera aí. Começando por aqui rapaziada, a galera que me manda convite aí de amigo no CA, eu não tenho como mais adicionar ninguém, já está uma fila enorme a galera que manda aqui, por exemplo, o cara mandou pedido para mim aqui, eu clico em aceitar rapaziada, eu não posso mais adicionar usuário à minha lista de amigos, beleza? Então tá cheio, não adianta eu excluir alguém, não adianta excluir um da minha lista e não dá para adicionar mais, beleza? É só esse regadinho, antes de iniciar aqui eu queria estar deixando para vocês aí, né? Beleza, então tem limite aí a lista do Combat Arms de amigos, infelizmente eu não posso adicionar mais ninguém, gostaria de estar adicionando todo mundo aí, mas não tem como, beleza? Então vamos lá galera, vamos entrar num servidor aqui, um servidor qualquer aqui, e eu vou estar trocando uma ideia aí sobre o meu clã, rapaziada aí, tá perguntando bastante, tá pedindo bastante recrute, eu não... e a parada é a seguinte do meu clã galera, é... o meu clã aí quando eu comecei com o canal, isso aí uns oito meses, né? Quando eu comecei com o canal, eu meio que parei com o clã, fui parando aos poucos, na verdade, né? É... eu... 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 eu tinha que decidir, né? Eu continuava com o clã, é... no Combat Arms aí, é... ou eu continuava com o canal, né? Então eu decidi optar pelo canal, e tá... focando no canal aí, que ocupa aí o meu único tempo disponível que eu tenho em casa aí, quando eu não tô trabalhando, que eu tô em casa, então eu tô dedicando ao meu canal, então não tem como dedicar ao clã, né? Aí eu acabei deixando ele no recrutamento off, isso já... acho que tem um ano já, mais ou menos, que tá assim, e... e vai continuar, rapaziada, a galera tá pedindo bastante recrutamento, quando que vai abrir, quando que... é... por que que não tá abrindo recrutamento, e... infelizmente, é... não vai abrir mais recrutamento, galera, a galera, a rapaziada que tá no clã, tem gente, sim, no clã, é a rapaziada antiga, que... é... que alguns começaram, outros entraram um pouquinho depois aí, é... o clã aí, eu acho que vai pra três anos, se eu não me engano, eu não vou saber direito a data aí, é... mas... vai pra três anos aí o clã, e ele tá aí mais... tem um ano aí que eu... acho que vai fazer um ano que eu parei com ele, né? que eu parei, assim, de focar nele e... e recrutar, enfim... então hoje a gente vai tá dando uma olhada aqui, é... na info do clã, rapaziada ainda, que a galera que tá ainda, é... no clã aí, né? é... então aí, é o Promotores Elite, pra quem não sabe, o meu clã aí, né? eu criei aí, quando... acho que uns dois meses, eu comecei a jogar Combat Arms, e há uns dois... deixa eu ver a data certinha aqui pra vocês, é... aqui, ó... essa foi a minha primeira conta que eu criei aí no Combat Arms, né? é... eu criei ela no dia 26 do 12 de 2011, é... eu criei a minha conta, e dia 16 de janeiro de 2012, eu criei o clã, né? então tem mais de três anos aí, é... o clã, então... é... o recrutamento aí, eu sempre deixo aqui no anúncio, o recrutamento off aí, pra já, né, avisar a galera... e... bom, os membros que sobraram aí do clã, é... tem 22 membros, né? é... eu falei, a galera antiga, meus... a galera que sempre jogava comigo aí, a gente se divertia bastante, era... cara, era um... um clã muito top, vamos dizer assim, mas aí foi... meio que um parando de jogar, aí eu também dei uma desanimada de jogar, e... parei, é o que eu jogava todo dia, e hoje em dia, é... é... raramente, assim, durante a semana é duas ou três vezes que eu entro pra jogar, gravar um vídeo ou alguma coisa assim, e já também não... é... não dá mais tempo, que tem que editar vídeo, tem que renderizar, tem que... é... opar, tem que... nossa, é, cara, é... 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 é bastante tempo que toma, enquanto... é... o meu PC aqui, enquanto eu tô renderizando ou... é... upando o vídeo no YouTube, eu não posso jogar, porque se eu tô renderizando, ele fica travando, né? que ele... ele exige pra renderizar o vídeo, ele exige bastante da máquina, então ele fica dando lag. Se eu tô upando no YouTube, é... ele rouba bastante, é... vamos dizer assim, internet, né? ele puxa bastante a internet, então o ping fica no vermelho, não tem como jogar também, ou seja, então você joga, grava ali, e... é... é coisa rápida mesmo. Então vamos lá, ele tá aí com 22 membros, né? Eu já vou apresentar a galera aí pra vocês, é... tá com 22 membros, é a galera aí antiga, como eu já disse, né? E... ele tá no nível 6, a gente parou no nível 6 aí, é... o registro dele, ele tem 4.254 vitórias, 28 empates e 3.352 derrotas, né? O KD dele é 55% aí, é... foi um clã assim, cara, que a gente jogava mais pra se divertir, pra zoar, pra brincar, por diversão mesmo, né? Então, é... um clã muito maneiro aí, o pessoal ainda, a gente tem um grupo lá, às vezes a gente troca uma ideia e tal, mas a maioria aí tá jogando bem pouco, a galera, né, deu uma parada também e tal, é... a galera aí já não é mais... a galera que tem no clã já não é molecada, né? É tudo... é adulto, né? De 30, de 40, tem... tem um aí que eu vou apresentar pra vocês, que é de 50 anos, então... é a galera bem velha, assim, adulta, né? Vamos ser assim, então não tem... é... molecada, assim, a galera... é... que tem o dia todo pra ficar jogando. A galera tem que cuidar da família, tem que trabalhar, tem que isso, tem aquilo, então... a galera joga bem pouco mesmo. É... Vamos mandar um salve aí pro Hard, o J Hard aí mandou um... mandou um salve aí, o Missionário também mandou um salve aí, então salve aí, o M Missionário, a galera tá mandando mensagem, depois eu respondo pra eles aí, e vamos continuar com o vídeo aqui, né? É... bom, a experiência dele aí, é essa aqui que vocês estão vendo, né? A gente parou aí no... 177.768, e, cara, o Papo Level 7 aí é um balaio aí, de... é um e mais de... de 6, 12, 0 aí, 9, 0, cara, isso é o... sei lá, é um bilhão, eu acho, não sei, um bilhão, não, não é um bilhão, não sei, enfim... Cara, é zero pra caralho aí, né? É... vamos dar uma olhada aqui, configurações, vamos ver se... eu nem lembro mais como que mexe aqui, né? É busca de clã, configurações, bom, configurações, eu acho que... vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, tem uma galera... tem uma galera aí, que se alistou aí, faz mó tempão que eu não vejo... é... que eu não vejo... é a rapaziada... é... que se alistando, que eu não via, né? Aqui a galera não dava uma olhada, mas, enfim... é... bom, essa aqui a galera, não é interessante a gente ver isso aqui. Anúncio... bom, anúncio seria isso aqui, busca de clã. Vamos dar uma olhada aqui? É... vamos colocar promotores aqui pra ver como que tá a situação aí, né? Vamos lá, vamos procurar aqui. Bom, promotores, como vocês podem ver, tem bastante aí, né? Ó, tem esse promotores MVK, né? É... fake, né? Tem 14 membros aí. Tem o promotores HD também, fake, promotores DoQ, também é fake. E tem esse aqui, cara, que... o cara tentou fazer bem parecido, né? É... tá... tentou fazer bem parecido o emblema ali, né? Promotores Elite, só que falta o E aqui, e o tracinho aqui, né? Ah... Mas ficou meio parecido o emblema ali, os caras... os caras... os caras são foda, né? Aí tem o promotores ali, L... é... LTDA, né? Vamos ver se tem mais algum promotores aí, vamos colocar Elite aqui. Acho que vai aparecer o nosso só, né? Não, não apareceu nenhum. Vamos colocar o tracinho, vamos ver se aparece... Vamos ver... Aí... Agora aparece o nosso, é esse aqui, ó... Esse aqui é o promotores original, né? Ah... O resto ali, a galerinha aqui, que gosta de ficar... de ficar igual aí. Mas beleza, então eu vou apresentar a galera aqui pra vocês. É... Tem o primeiro aqui, é o capoeirista, né? Ele é aqui da minha cidade aí, ele é tio do Rogério, pra quem conhece o Rogério Plays, ele é tio do Rogério Plays, né? É... Então ele é daqui da minha cidade. Tem o Conexion aí, Conexion, que é irmão do Dr. Hannibal, a galera aí, a maioria, alguns de vocês vão conhecer o Dr. Hannibal, ele é irmão do Dr. Hannibal. Então essa galera que tá aqui, é... É a galera antiga, né? A galera bem antiga aí, a maioria já joga de vez em quando, alguns nem joga mais. É... Bom, o Nicklaus aí, ele... Ele é o que tá mais ativo aí, quando... Sempre quando eu tô logando aí pra gravar algum vídeo, ele tá on aí. Esse som do Rap aqui, é a minha conta fake, vocês já devem ter visto aí eu jogando, gravando algum vídeo. Às vezes, quando eu quero jogar tranquilo, quando dá o tempo e eu quero jogar um pouquinho tranquilo, sem aquela, né? A galera... Eu jogo nessa conta aqui, né? Aí a galera, a maioria já não sabe quem que é, mas vão saber agora que sou eu, né? Aí tem o Cell Freitas aí, né? Que era o Cap Freitas aí. É... O brother pra caramba, ele aí. É... Ele mora no Rio, né? Então, salve aí pra ele aí. E a gente tem que jogar uma hora dessa junto aí. Faz tempo que a gente não troca uma ideia e não joga junto aí. Tem o Castelhano, esse aqui que eu falei pra vocês, é o Castelhano 00. Cara, uma galera que tem aqui, vocês vão aí... Ah, já joguei com ele e tal, assim, sensado. Ah, esse cara assim é sensado. Enfim, a maioria de vocês, alguns de vocês vão reconhecer alguns dos membros aqui, né? O Castelhano, ele que eu falei que tinha mais de 50 anos aí e ele joga, é do Rio Grande do Sul. Ele tá bem off também agora, né? Mas... É uma gente boa pra caramba ele também. Tem o Dizei aí, que é um antigão também aí no clã. Gente boa pra caramba. E esse aqui é o Dr. Hannibal, né? Que a maioria de vocês, é alguns de vocês aí, mais antigos que acompanham o clã desde o começo, vai conhecer ele aí, que fazia... Ele gravava os CFs aí do clã, né? Tem até um canal dele aí também, quem quiser dar uma olhadinha lá, mas faz tempo que ele também não posta vídeo, que ele deu uma parada. Ele deu um tempinho, né? Mas de vez em quando ele tá brincando aí também. Então, o Dr. Jansex também é bem antigo no clã, é bastante antigo. Tem uma Fu DF aí, uma Fu El Clever aí. Ele é o ADM da página Chama Que É Noz aí também. Pra quem não conhece ele, ele tá colocando o arde aí que eu tô sem tempo, então ele tá administrando e a galera que tá flodando e bagunçando e postando coisas que não deve, ele tá dando ban, né? Ele é o xerife aí do grupo do Combat Army Chama Que É Noz aí. Pra quem não conhece, ele é uma Fu DF aí. Então, fique esperto aí, galera. Se fizer alguma coisa errada aí ele vai dar ban mesmo e não adianta nem falar comigo porque ele tá responsável pelo grupo lá, beleza? Bom, tem esse aqui, o Robson Barros, que é o meu irmão, né? Ele também tá bem off, deu problema no PC dele lá e tal. Bom, esse aqui eu acho que ninguém vai conhecer, né? Esse aqui ninguém conhece, então não adianta falar muito dele. É o Rogério Plays aí também, rapaziada. E ele tá com problema aí, a galera tava perguntando há um tempo atrás sobre ele, o que aconteceu, cadê o Rogério, que ele parou com o canal e tal. E ele tá com alguns problemas particulares e também ele tá com problema de internet. Tá bem tenso lá pra ele logar. Quando ele consegue logar alguma coisa, a conexão cai, enfim, tá bem difícil pra ele jogar aí. Então, mas logo, logo ele vai tá aí, a gente vai tá gravando os vídeos pra vocês, ele aí no meu canal, eu no canal dele. A gente sempre acostumava gravar junto aí, vamos voltar assim, quando ele puder aí, beleza? Então, esse aqui é o time Lurrego. É o nick do cara, né? É antigo pra Dedeu também, muita gente boa ele aí. O próximo aqui é o tio Luiz, também o tio Luiz, ele é antigo, não é tão antigo assim, mas ele é meio antigão aí também. E tem o Wolf Lone, é o Wolf aí, ele trocou de nick, ele era o, a like good, pra quem conhece ele aí, ele mora no Rio, né? É, então, é o a like good ele aí. É, botafoguense, né? O Vascão, socou nele na final aí, mas é nóis, tamo junto, salve pra ele aí. O outro aqui é o Jonathan, antigo pra caramba também, só que tá bem, faz tempo que eu não vejo ele um aí, mas é um parceirão. O Smulder, o baiano aí, sempre tem que ter, todo clã tem que ter o baiano, né, velho? E esse aqui é o baiano do clã, o Smulder aí, muita gente boa ele também, rapaziada, ele é da Bahia aí. Não sei porquê todo clã tem que ter o baiano e geral usou ele, né? Não sei porquê. E esse aqui, alguns antigos, os mais antigos aí vão conhecer. É, ele é o, ele trocou de Nick, né? Agora ele tá com o Nick aí, Rata, mas ele era o Ratatouille. Então a galera aí vai conhecer, vai lembrar dele aí, os mais antigos aí. Esse aqui é o Veneno, que é o irmão do Rogério, que também tá off bastante tempo aí. É, bom, tem o Beto também, é, o Beto, aí é amigo da mesma cidade, do Hannibal, do, do Connection também. E tem o Zepedra aí, que foi um dos últimos aí, que entrou no clã, e tá aí. É, eu acho que ele joga de vez em quando aí também, né? Mas galera, é isso aí, eu acho que faltou um. Faltou um aqui que não tá, é, na verdade faltou dois, né? Faltou dois que eu tô lembrando, deixa eu tentar lembrar aqui. Ah, sim, tem o Apolo Pro aí, é, o Apolo, ele, ele ainda continua jogando, então ele, ele saiu do clã aí pra continuar na atividade aí, jogando CF, com a rapaziada, como o clã aqui tá, tá, ficou off, tá off, vai ficar, por um, não sei, se é permanente, mas, é, eu acho que não vai voltar ativo assim, então ele resolveu, é, entrar em algum outro clã aí, pra tá jogando CF, então, mandar um abração pra ele aí também, o Apolo Pro, a galera aí vai, vai, vai saber quem que é que eu tô falando, é, e o outro aí era o Abyss, né, o outro baiano do clã aí também, é, mandar um salve pra ele aí, um abraço pro baiano aí, que também zoava pra caramba aí, nossa, no teste, a gente dava muita risada com ele, é, é, e tem o irmão do Apolo Pro que também, é, não tá aqui, é, deixa eu lembrar, é o Seifeiro, é, o Seifeiro, o nick dele, é, então é o irmão do Apolo aí, um abraço pra ele também, então, basicamente, é, acho que a galera aí que era, que fazia parte desse clã aqui, e faz, é, parte do clã aí, era isso aí, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém aí, que acabou saindo, ah, sim, tem o Mundo da Morte também, é, que é o Renato aí, o Mundo da Morte, não podia esquecer, é, ele também aí tá na atividade aí, por outros clãs aí, mas, é, é, sempre foi do Promotores aí, muita gente boa também, deixa eu, agora, de bate pronto assim, se eu esquecer de alguém aí, é, bom, comente aí, né, e eu peço desculpa se eu esqueci alguém aí, é, mas galera, era isso aí, e só reforçando aqui, é, que o clã aí vai, é, não, não, não vai abrir recrutamento, não tá recrutando, a galera aqui gostaria, de entrar entrando no clã, infelizmente, é, não vai ter recrutamento, eu, eu creio que nunca mais vai ter recrutamento, e a galera que tá aqui, é, ah, lembrei, lembrei, lembrei de outro aí, que é o Xigong, Xigong, grande Xigong, lembrei dele aí, né, é, também aí, é das antigas aí, deve tá em outro clã, ah, sim, eu acho que se eu não me engano, ele tava listado ali, né, então ele é das antigas aí, ele tava em outro clã também, brincando aí, enfim, é, um abraço pra ele também, que é meio, bastante gente boa ele aí, deixa eu ver, eu acho que agora, agora eu não esqueci de ninguém, ou esqueci, não sei, enfim, então só, era basicamente isso, galera, que a rapaziada tava perguntando aí, mandando mensagem pra mim, perguntando se tava recrutando, como é que tava a situação do clã, então o clã, é, não tá recrutando, não vai recrutar mais, e, é, fazer o que, né, é a vida, né, então, é igual eu falei pra vocês, eu optei ou o clã, né, no Combat Arms, ou o canal, então eu decidi continuar com o canal aí, optar pelo canal e focar no canal, né, mas eu, cara, esse clã aqui, eu me diverti muito, a gente riu muito, a gente se estressou às vezes, que sempre tem o estresse, né, sempre tem algum estresse, tem alguém que, é, que entra aí, e no clã, e acaba, né, sai depois, e acaba falando merda, enfim, mas sempre tem essa espalhação, né, e a galera que eu conheci, bastante gente assim, jogando, né, e alguns aí, eu até cheguei a conhecer pessoalmente, que foi o Apollo, ele é daqui do Paraná também, e acabou vindo pra cá, pra, pra minha cidade, e acabei, eu acabei conhecendo ele pessoalmente, foi bacana também, e cara, o clã aqui, ah, lembrei de mais um, olha aí como é que é, eu lembrei dele, a galera aí, alguns de vocês vai, vai saber aí, eu tenho, o rap do Promotores Elite, né, então, eu não podia estar esquecendo dele aí, que fez o rap do Promotores Elite, que é o Toxic City, rapaz, até aí, tá aí no canal, se vocês querem, tá dando uma olhadinha aí, é, tem aí, no canal aí, o rap do Promotores Elite, dá uma olhada aí, que foi o Toxic City, que fez a letra aí, e cantou, o cara ficou muito show, bacana pra caramba, é, na época que o promotor estava aí, é, na atividade, ele acabou fazendo, é, fazendo esse rap aí, ficou muito show, é só dar uma pesquisadinha aí no canal, que tá aí o rap do Promotores Elite, muito bacana também, então, um abração pra ele aí, que é o Felipe, o Toxic City, acho que, não sei se eu esqueci alguém ainda, eu, não lembro, certo agora, ah, lembrei, lembrei, tem o Rick 69, que esse foi um dos primeiros aí, que entrou no clã, o Rick 69, é, esse é bem antigo, eu acho que vocês não vão conhecer, bem antigo mesmo, é, e tem também o Darcio, o Darcio também lembrei dele aí, vamos mandar um abraço pra ele aí, então, cara, é uma infinidade de gente, cara, e lembrar tudo assim na hora, é bem difícil mesmo, é, bom, mas, cara, é muito show, é, pra quem não sabe, então, o Promotores Elite aí, é porque o nome Promotores Elite, né, o nome Promotores Elite, ele veio do, é, da minha profissão, que é promotor de vendas, né, então, a gente, eu e o Rogério aí, tentamos, é, fazer alguma, alguma homenagem à nossa profissão, e a gente fez o Promotores Elite aí, é, não adianta você criar um clã assim, ah, vou criar um clã, vou escolher um nome, tem que ter um nome bacana assim, que tem alguma coisa a ver com você, né, então, fica bem criativo e bem bacana, o nome aí, bom, galera, era esse aí, eu queria estar só dando esse recado pra vocês, falando um pouquinho sobre esse clã, onde eu me diverti muito, e, e, cara, um clã show mesmo, bacana, é, mas, infelizmente, nada é pra sempre, né, e, aí, as coisas acontecem, enfim, mas, a gente se divertiu muito, e foi muito bacana, enquanto durou a diversão nossa aí, e, às vezes, a gente brinca um pouquinho junto aí, então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aí o recado do recrutamento off, e aí, peço desculpa, a galera que gostaria de entrar no clã, mas, eu não vou estar abrindo o recrutamento, enfim, não vou estar abrindo o recrutamento, e, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí, desse vídeo, e, é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like maroto favorito, compartilho com seus amigos, que é sucesso, valeu, aquele abraço, e, fui! E aí, Fui! 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 Fui!